O que é a novinha sentando com jeitinho de safada Fica na pica novinha, fica na pica parada Então vem fuder com nóis, fuder com nóis, fuder com nóis, vem se parar de palhaçada Fica na pica novinha, fica na pica, na pica, na pica, na pica parada Fica na pica novinha, fica na pica parada Fica na pica novinha, fica na pica parada Olha a novinha sentando com jeitinho de safada Olha a novinha sentando com jeitinho de safada Fica na pica novinha, fica na pica parada Fica na pica novinha, fica na pica parada Fica na pica novinha, fica na pica parada Então vem fuder com nóis, fuder com nóis, fuder com nóis, vem se parar de palhaçada Fica na pica novinha, fica na pica, na pica, na pica, na pica parada Fica na pica novinha, fica na pica parada Fica na pica novinha, fica na pica parada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra Fica na pica novinha, fica na pica parada